Acabei de chegar aqui na praia Dunsinners e uma coisa, acho que agora, é uma das mais bonitas que eu já vi. Cancun é uma cidade totalmente turística e tem um transporte público que funciona muito bem. Ele está dividido entre zona urbana e a região dos hotéis, conhecido como zona hoteleira. A praia Dunsinners fica na zona hoteleira, lá no final. É só pegar o ônibus da linha R1, que está escrito zona hoteleira na frente. A passagem custa atualmente 12 pesos para os itinerários da zona hoteleira e 10 pesos para o resto da cidade. E a forma de pagamento é só em dinheiro, não aceita nenhum tipo de cartão. A dica esperta é entrar no ônibus e já pedir para o motor te avisar quando chegar na Dunsinners. Assim, você não passa direto. Desde que te vi, eu me enloquecí. Acho que agora é uma das mais bonitas que eu já vi. E o bom daqui é que tem esses guarda-sois aqui, ó. Tá vendo? E são grátis. Então dá pra você trazer suas coisas lindas, comer, bebidas e ficar curtindo aqui bem de boa. Está movimentado bem mais do que as outras cidades, mas está tranquilo. Então bora aproveitar um pouquinho de praia aqui na Praia Delfines. E aí, vamos lá. E é na Delfines que fica o famoso letreiro de Cancun. Na verdade, em outras praias como a Langosta, você também encontra o letreiro desse. Mas com esse mar azulzinho atrás, é só na Delfines mesmo. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E por fim te encontrei tu E aí, curtiu o vídeo? Aproveita que eu tenho mais essas duas opções aqui do lado Tenho esse e tenho esse E se você ainda não é inscrito no canal Já se inscreve clicando aqui no botão E dá aquela mãozinha pro canal crescer A gente se vê no próximo vídeo, valeu!